É, ancestral, né? Pô, Suica, muita gente, quando a gente toca nesse assunto, o próprio já disse, e ele não veio aqui ainda não, não sei porquê. Quer dizer, eu acho que eu sei, mas enfim. A Semi Neto, Bruno Rei já veio aqui, inclusive foi uma entrevista ótima, vai vir aqui agora no final do ano, né? Tudo mais, a Semi Neto, quando perguntado, ele disse que ele perdeu a eleição pra Lula e que não perdeu pra Jerônimo, né? Mas antes ele já dava eleição como ganho. As pesquisas davam a eleição como ganho. Nós da imprensa cometemos esse erro, claro que não é só nós, mas nós dávamos a campanha, a eleição em 2022 ganha por a Semi Neto, no começo por causa das pesquisas, né? Mais uma vez as pesquisas todas enganaram, e enganou quem não poderia ter enganado que foi o próprio Semi Neto. Você acha que teve salto alto? Você acha que Lula foi o fator preponderante? O que é que fez a Semi Neto perder a eleição? Que era tida como ganha? Bom, era natural, foi natural, é... Porque, assim, todo mundo dizia que a gente tinha um pior secretário. O próprio Lula dizia isso. É, que não acreditava na eleição de Jerônimo. Eu fui a primeira pessoa, quando o Jerônimo foi anunciado, eu ia lá na secretaria para dar o abraço e me deixar à disposição. Porque todo mundo queria a Wagner, né? É, todo mundo queria a Wagner. E daí, fomos lá e tudo certo. É natural que a Semi tinha um prefeito bem avaliado, né? Essas coisas todas. E tinha Lula, né? E, assim, não poderia deixar de esquecer. As pessoas não podiam esquecer de que a gente estava em um governo bolsonarista e com uma perversidade imensa com o Nordeste. Por? Certo? E em um determinado momento, a Semi tinha colado, e o partido dele tinha colado lá com os projetos de Bolsonaro. E tinha ministro, né? E tinha ministro na época. E ele dizia que não era. Rompeu depois, mas ele era ministro. Então, pelo menos, isso as pessoas não esquecem. Não esquecem. É isso também. Então, não decorrer das eleições, Jerônimo foi ganhando uma escuratura. Lógico que em Salvador, seria muito difícil você, Jerônimo, ganhar de neto, porque ele estava bem avaliado na cidade. Mas no interior, não. O povo estava passando fome e Lula era o cara. A Semi chegou até colar a imagem dele na de Lula. Ele ganhou muito voto assim, negócio de Lula, neto. Quando o neto, quando o Lula veio aqui em Salvador, uma dessas vezes, eu ouvia as pessoas dizerem, vou votar em Lula e vou votar em Neto. Eu ouvia. Entendeu? As pessoas iam ver Lula. Então, isso se falou pelo interior afora. Salvador é meio que difícil você mudar a história. Porque assim... Região metropolitana ainda, em algumas cidades. É muito difícil, né? As pessoas não gostavam de ver Domestika em avião, essas coisas todas. Então, tanto que no segundo turno, foi difícil, viu? O coração foi igual o jogo do Bahia. No segundo turno, quando eu vou contar os votos, eu vou pra casa. Eu vou dar cinco horas, quatro e meia, eu vou me tranco dentro do quarto. Você acompanha onde, por exemplo, sua votação? Porque com a de Gerônimo, você imagina que já é nervosismo. E a sua? Como é que você... Qual é o seu ritual? Em casa, trancado no quarto e olhando. E tal. E aí, no segundo turno, foi um sofrimento porque a gente precisava tirar... Uma vantagem. Uma vantagem. E Bolsonaro, a gente precisava... Ali foi dolorido, entendeu? Então, foi muito apertado. É. Então, foi muito apertado em Salvador. Então, não dá também pra você ganhar a eleição de véspera. Não pode isso. Você tem Lula, é um caso a ser estudado, né? Eu acho também. Por exemplo, ele é... Lula é uma simpatia, é um caso a ser estudado. É uma força sobrenatural, né? Sobrenatural. Eu acho também. Então, todo mundo quer colar a imagem, né? Eu já tomei pouco chute por baixo pra tirar uma foto. Eu me lembro em 2019. Eu tinha feito... Eu ia fazer uma cirurgia, não tem dano. Tirar o tendão. Quanto tempo você andou mancando em Zúica? Mancando? Eu me lembro disso. Eu fui lá no hotel pra tirar... O cara me empurrou e eu caí por lá pra baixo. Piorou mais ainda. Aí me piorou. Tive que operar o vinte. Mas Lula é uma figura espetacular. O cara... Vai demorar pra surgir uma outra figura. Eu acho que enquanto tiver Lula é muito difícil que... E quando ele fala, dizendo que tem que governar Salvador, tem que não sei o quê, isso balança as estruturas, irmão. Isso mexe tudo, né? Você não tá dizendo. Talvez ele nem venha, talvez ele nem queira. Levantar o braço de ninguém. Mas quando ele diz isso, tem gente que não dorme. É... Aí tem gente também que não dorme com ansiedade. Será que Lula vem mesmo? Vim, será que vai levantar meu braço? Eu vou descansar. Tanto que tem candidato a prefeito aí de região metropolitana, de cidade, que... Tipo, será que Lula vem levantar meu braço? Lula vem.